Fala galera, aqui eu falo galera, aqui eu falo, eu não sei se eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês aqui de Fofoelic no canal. Eu comecei a gravar o vídeo. Que fofa! Que isso? Tomei dano, véi. Como aconteceu isso? Como foi isso? Como foi isso, pelo amor de Deus? Me diga, como foi isso? Eu não entendi, porque eu não entendi. Não entendi, foi. Eu só tomei um daninho ali. Vou cocair lá. Tomei um daninho. Tomei um daninho. Tomei um daninho. É isso aí. 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 É isso. É isso aí. 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 É isso. É isso aí. 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 Não, stoppedando Lyé 3 com o peixe do beijo gulho de varã. Mom sentindo. So. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.